Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Aqui quem está falando é o Marshall, seja bem-vindo de volta aqui ao meu canal. E, mano, novamente, navegando aqui pela internet, é pra isso que eu pago a internet, cara. Eu vou colocar o headset e vou mostrar pra vocês, não se esqueça, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aí aquele like top pra ajudar, compartilha aí com gato, cavalo, cachorro, papapagaio... E, claro, se você está chegando agora, se inscreve. Se liga aí, mano, o vídeo que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, ele foi postado em 14 de setembro de 2017 pelo canal Futebol e com Y, tá? E Curvas. O vídeo tem 16 milhões de views e, realmente, pelo que eu vi aqui, o vídeo só primeiro, realmente parece ser muito da hora, eu quero trazer e assistir aqui junto com vocês é Momentos Divertidos em El Banco de Suplentes, ou seja, Momentos Divertidos aí no Banco de Reserva, beleza? Então, eu já vou dar o play aqui, estou todo preparado aqui já, vocês aí também pegam a pipoquinha aí e bora lá. Vamos ver como é que é esse vídeo aqui que promete ser bem da hora. Olha o Miller aí, todo carinhoso com o companheiro de equipe aí, ó. Olha o cara dele. O Ibra, CR7. O cara, foi mal, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. Ih, molhou o banco do cara, velho. Olha o que for... Tá gelada, tá gelada. Quem que era o Modri? O Pepe. Quem que foi? O Modri? Quem que... O Zil? Quem que era? Eu não consegui ver, eu não consegui ver zoar o Pepe ali. Nossa, olha o relaxo, olha o relaxo. Tem que ser o Marcelo, né? Ai, mano. Assustou, quase matou o truco do coração ali. Malo a pele. Mano, até ruim pra caramba isso aí, mano. O que que é? O que será que tinha ali, mano? O que será que tinha ali, mano? Olha o golinho do suco de laranja ali. Ah, mano. Olha que legal, cara. Não saiu nada. Boa, mano. Ai, não, né? Oh, mano. Ah. Bom, velho. Que isso, mano? Sai fora, tio. Olha, rapaziada, não faz isso não, mano. Não faz isso em casa, mano. Nem compartilha esse vídeo mais, velho. Cê é louco. Que isso, mano? Tá sempre zoando o Pepe, né? O Marcelo lá, ó. Opa, opa, opa. Olha o Rudy. O que você tem pra fazer com a minha bicicleta, né? Tentou, falou que ia se consagrar e ó. Ó. Marcelo é habilidoso até com suquinho, hein? Vixe, mano. O que você tá tirando, mano? Cê tá... Não vai cheirar, né? Puta merda, mano. Olha isso, rapaziada. Tá não. Só por Deus. Tirou alguma coisinha ali ainda. Feitaram no banco. Ai, caralho. Mano do céu. Vou ter um impacto aqui, mano. Cê é louco. Tá doendo a barriga aqui de rir, mano. Olha o Marcelo. Pô, os caras tá podre aqui, mano. Olha lá. Ai, véio. Só por Deus, né? Viu? Caraca. Golaça, hein? Esse eu acho que eu tinha visto, mano. Ele vai dar uma espiadinha, não? Ah, ele caiu. O Ibra já zoou ali, ó. Acho que é o massagista. Sei lá. Corre, corre. O que foi feito? Esse cara brincando ali no banco. Olha lá. Qualidade é qualidade, né, mano? Isso tudo foi tudo... Acho que foi depois que ele cheirou o saco, né? Nossa, mano. E essa dupla aí, hein? Ah, mano. Você tá maluco? Esse maluco é muito porco, velho. Eu não vou nem falar... Ah... Mano do céu. Como pode? Vácuo. Fechou no vácuo. Tem mais rapaziada brincando aí no banco, cantando, se divertindo. O cara do policial olhando ali. Mano, eu adorei esse vídeo, velho. Eu adorei esse vídeo. Dei muita risada aqui. Óbvio, né? Vocês estavam assistindo junto comigo. Acredito que vocês também deram risada pra caramba. O Joaquim enfiando a mão na bunda e cheirando. Cara... Ah... Não tenho o que falar, né, mano? Não tenho o que falar. Deixa aí nos comentários qual foi a parada que você achou mais engraçada, do que que você riu pra caramba aí, mano. Mas aí, eu vou falar pra você. Foi impressionante. Foi impressionante, meu irmão. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Marshall. Like, se inscreve e compartilha, hein, mano? Ó, esse merece compartilhar, hein? Falou! E aí, eu vou esquecer! Obrigado.